Ubatuba tem crescido muito. Temos visto implementações de taxas, mudanças nas rodovias, agora é mais rápido chegar em Ubatuba, um boom de restaurantes, bares, galerias, enfim. Pensando nisso, resolvemos separar pra você 5 coisas que você precisa saber sobre Ubatuba antes de ir. E a número 5 é a que você mais vai gostar. A melhor época pra ir pra Ubatuba é uma questão importante pra quem está se planejando pra viajar pra essa incrível cidade litorânea. Até porque você junta dinheiro, se programa, tira dias de folga e cruza os dedos pra quem não esteja chovendo. Sabemos também que a época preferida pra visitar a cidade é durante o verão, afinal, é quando podemos colocar uma roupa de banho, torrar no sol e o mar está incrível, cristalino, além de não estar gelado, nos convidando para um maravilhoso mergulho. Mas se você só vai pra Ubatuba no verão, sinto lhe dizer, você está cometendo um erro gigantesco. Bem, Ubatuba é carinhosamente chamada de Uba Chuva por um motivo. Lá chove muito. Então, independente da época, há chuva na cidade. Porém, ironicamente, o verão também é a época que costuma chover mais. Ou seja, as pessoas preferem viajar quando chove mais. Além do clima, as férias escolares também são outro motivo que fazem com que as pessoas prefiram ir pra Ubatuba no verão. Fazendo com que a cidade fique lotada, com muito mais trânsito, as praias ficam mais sujas e os preços ficam mais altos. Levando tudo isso em consideração, nossa dica é ir pra Ubatuba entre os meses de março a outubro, que representam a baixa temporada na cidade. E claro, fora de feriado. Nesse período, as temperaturas são mais amenas, as praias estão com menos movimento e mais limpas, tem menos chuva, menos trânsito, entre muitas outras coisas. E se quiser saber mais sobre a melhor época pra ir pra Ubatuba, veja nosso vídeo dedicado sobre o assunto. O link está na descrição. Número 2. Você precisa respeitar o mar. Sabemos que é um assunto evitado, mas em 2023, o número de afogamentos aumentou em quase 16% no litoral norte de São Paulo. Em Ubatuba, de 2022 pra 2023, foi um salto de 38%. Nós gostamos de falar das praias de Ubatuba, como elas são bonitas, mas a última coisa que queremos é que uma viagem pra descanso e lazer se torne em tragédia. E é preciso cuidado e atenção ao entrar no mar. O desconhecimento das condições do local e a falta de habilidade do nadador estão entre as principais causas de afogamento. O mais alarmante são as correntes de retorno, que podem arrastar o banhista para o mar aberto e que, infelizmente, não são incomuns nas praias de Ubatuba, principalmente nas praias de mar agitado e de tombo. Dá só uma olhada nessa notícia. Quatro turistas da mesma família são arrastados por corrente de retorno em praia de Ubatuba. Isso aconteceu na Praia Grande no final de 2023. Essas correntes são perigosas, pois, por causa de sua força, não é possível nadar contra elas e, ao ser arrastada, a pessoa pode ter câimbras, se cansar tentando nadar de volta e, por fim, pode chegar a aspirar a água ao afundar, causando o afogamento. Entre as praias que apresentam esse fenômeno estão Itamambuca, Teanório, Sununga, Toninhas, Praia Grande, Vermelha do Centro, Vermelha do Norte, Félix e Prumirim. Entre muitas outras. Mas essas são as praias que recebem muita visita e é justamente por isso que estamos fazendo esse tipo de aviso aqui. É claro que não é tão comum assim, mas você precisa ficar esperto. Se você for pego numa corrente de retorno, o segredo é manter a calma, boiar e tentar sinalizar que precisa de ajuda, levantando a mão. Se souber nadar, nade para os lados a fim de escapar das correntes e, depois, nade em direção à praia. No entanto, nada disso é necessário se você respeitar a sinalização na praia. Nunca entre no mar com bandeira vermelha, pois mostra que o mar está perigoso. Mantenha uma distância de pelo menos 50 metros de uma bandeira que indica perigo. Buracos produzidos pelas ondas e ondas tão fortes que podem te derrubar também são uma preocupação. Você já viu as ondas da Vermelha do Centro e do Prumirim? Pois é, não é incomum levar os famosos caldos nessas praias. E muitas vezes as pessoas têm até dificuldade de voltar para a areia. Temos também a questão dos costões rochosos. É divertido andar pelas pedras nos cantos das praias, mas há diversos perigos envolvidos que não ficam restritos a apenas escorregar das pedras. Por exemplo, uma onda forte pode surgir e te derrubar ou a maré pode subir rapidamente. Além disso, em hipótese alguma, permita que crianças abaixo de 12 anos andem nessas áreas. Exemplificando, para chegar na Praia do Português é preciso andar pelas pedras. Então tome muito cuidado, não vá na maré alta e se perceber que a maré subiu um pouco, retorne imediatamente. E não podemos nos esquecer do uso do álcool, que além de fazer com que a pessoa perca a noção do perigo, também faz com que ela enfrente dificuldades, até mesmo nas partes mais rasas. Então não tem o se beber não dirija? Aqui vale o se beber não entre no mar. Por fim, se você não conhece a praia e perceber que não há presença de guarda-vida, o ideal é não entrar no mar. Vamos nadar! Bem, não há guardas de vida. Número 3. O Batuba vai muito além das praias. Embora o Batuba seja conhecida principalmente por suas lindas praias, a cidade também possui diversas atrações naturais e culturais. Para os amantes da natureza, não faltam trilhas para serem percorridas. Talvez a mais conhecida seja a Trilha das Sete Praias, que passa por praias paradisíacas. Mas há muitas outras, como a Trilha do Pico do Corcovado para os mais bem preparados, a Trilha do Saco das Bananas mais ao sul e muitas outras, levando inclusive até lindas cachoeiras. Por falar em cachoeiras, esta é outra opção de atração que vale a pena conhecer em O Batuba. Algumas das mais conhecidas incluem a Cachoeira do Primirim, além da maior cachoeira do estado, a Cachoeira da Água Branca. Lembrando que boa parte dessas atrações devem ser feitas com guias credenciados. Outra experiência diferenciada são os passeios de barco em O Batuba. O passeio em alto mar é incrível por si só, mas poder deslumbrar a vista que se tem da costa e poder conhecer as ilhas com suas praias maravilhosas não tem preço. Entre as ilhas mais visitadas estão a Ilha Anchieta, a Ilha do Primirim e a Ilha das Couves. Uau! Agora, O Batuba também é um excelente destino para atividades culturais e educativas. O Aquário, por exemplo, é um passeio ótimo para toda a família. O Projeto da Mar é outro destaque, focado na conservação das tartarugas marinhas. E o Museu da Vida Marinha, uma experiência educativa única com ossadas de diversos animais. E temos ainda a programação cultural que o Batuba oferece ao longo do ano, com festivais de música, feiras de artesanato e eventos gastronômicos que celebram a vida caissara e a cultura local. Dois exemplos são a Festa de São Pedro Pescador e o Festival de Camarão da Almada. E ambos acontecem fora da temporada. Número 4. Não esqueça de pagar as taxas. Bom, não vamos entrar aqui em muita discussão. O que você precisa saber é que, se quiser visitar o Batuba, você terá que preparar o bolso e pagar muitas taxas. Eu odeio isso! Desde fevereiro de 2023, foi implementada a Taxa de Preservação Ambiental, a TPA, um valor que é cobrado por dia de acordo com o veículo que você estiver utilizando. Por exemplo, indo de carro, são R$ 13,00 por dia. Não há pedágios para isso. O sistema funciona como se fossem radares que ficam fazendo o registro das placas nas entradas da cidade. Eles aceitam pagamentos automáticos, como conectar, sem parar, tag, veloi e move mais. Então, se você tem algumas dessas tags, o valor será cobrado automaticamente. Agora, se você não tiver uma tag, você terá que ir atrás para efetuar o pagamento, que pode ser feito pelo aplicativo EcoUbatuba ou pelo site ecoubatuba.com.br. A segunda taxa é a taxa da Zona Azul, que são cobrados R$ 20,00 nos estacionamentos rotativos de algumas praias. Ou seja, nos estacionamentos e ruas próximas das praias. Pelo menos até hoje, as praias onde a Zona Azul é cobrada são Perequiaçu, Itamambuca, Félix, Lumirim, Praia Grande, Maranduba, Sapê, Lagoinha, Lázaro, Enseada, Toninhas e Tenório. O maior problema com a Zona Azul é que nem sempre tem alguém por perto fazendo a cobrança, o que faz com que você tenha que ficar procurando a pessoa uniformizada. E se você não achar ela, tem que ficar torcendo pra não levar uma multa. Mas, aparentemente, em breve serão feitas instalações de maquinário para fazer essa cobrança de forma eletrônica, com aplicativos, moedas, tag, pix, cartão ou em estabelecimentos ao redor. Aliás, a Zona Azul é paga apenas uma vez, ou seja, você pode utilizá-la em quantas praias quiser no mesmo dia. E tem isenção pra essas taxas? A resposta é sim, para moradores e proprietários de forma bem resumida. Número 5, experimente os restaurantes de Ubatuba. A cena gastronômica de Ubatuba certamente não decepciona, seja nos renomados e tradicionais restaurantes da cidade até os maravilhosos bares de praia. Visitar Ubatuba também é uma oportunidade de roteiro gastronômico. E tem de tudo. Comida kaiçara baseada em frutos do mar até opções de culinária internacional. E pra melhorar, muitos outros restaurantes têm aparecido na cidade. E parece que vieram pra ficar, então está cada vez mais difícil escolher com tanta opção deliciosa. Nós temos um vídeo no outro canal, o nosso canal Naturam Praias, sobre os melhores restaurantes de Ubatuba que você precisa experimentar. Deixamos o link na descrição. São muitas as coisas que podemos falar sobre Ubatuba. Entretanto, separamos essas 5 dicas como dicas essenciais pra quem está pensando em viajar pra Ubatuba. Agora, conte pra gente aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar sobre essas coisas e se você já é um frequentador de Ubatuba e tem mais dicas a acrescentar. Por favor, escreva aqui pra gente nos comentários que nós adoraremos ler. Se você achou esse vídeo útil, deixe seu like e se inscreva no canal onde a gente dá diversas dicas de viagens, passeios e lugares pra visitar. E agora, aproveite pra ver esse outro vídeo sobre a melhor época pra ir pra Ubatuba. Até a próxima!